Olá mamães, eu sou a Fátima, Nascimento do site Nascimento Humanizado. Hoje vim trazer para vocês uma informação muito importante para a mamãe e para o papai. É o seguinte, sobre o sexo na gravidez. Então, muitas mulheres, quando engravido, elas ficam preocupadas. Ah, será que eu posso continuar a praticar o sexo, a transar, fazer o amor gostoso com ele? Como é que é isso agora, né? Bom, é o seguinte, desde que a mulher não tenha contrações cólicas, no início é mais sentido como forma de cólica, lembrando a cólica menstrual, ela não tenha nenhum tipo de dor, sangramento, ela pode continuar sua atividade sexual. Obviamente que nós sempre orientamos para que seja feito de uma forma mais carinhosa, né? Não é aquele sexo de quebrar colchão, tá gente? Aquela coisa assim, rasgada, animal. Não pode. Tem que ser um sexo mais carinhoso, pode ser feito com prazer, só pedimos que seja um pouquinho mais devagar, tá certo? Então, pode sim. Conforme o abdômen vai crescendo, né? Vai crescendo, existem posições que são melhores. Por exemplo, a mulher, ela pode ficar deitada, de preferência, para o lado esquerdo, que assim não vai comprimir a vecaava, o útero grávido, ela deita para o lado esquerdo, e o maridão abraça a mulher por trás e a penetração peniana ocorre por trás, através da vagina. Pronto, dá para fazer assim, tá certo? Vai ser prazeroso, vai ser bom e não vai atrapalhar a circulação. E outra coisa, falando em bebê, não há o medo de ocorrer que machuque a criança, porque ela está protegida pelo útero, pelo colo do útero, pela bolsa amniótica, não tem esse perigo. Outra coisa também, é que muitos homens, eles acham que a mulher não tem que transar na gravidez, porque ela está num momento muito especial, um momento assim, quase santo, comparando. Então, em algumas religiões nem permite, mas isso não tem problema nenhum, não há problemas em relação a isso. Obviamente, respeitando cada religião, mas a princípio não tem problema nenhum ter relações na gravidez. Uma coisa importante, as mulheres ficam com a vagina mais úmida, mais lubrificada, mais vascularizadas, e isso deixa ela mais sensível. Muitas mulheres só conseguem atingir o orgasmo, o primeiro orgasmo, durante a gravidez. Então, é uma coisa assim, bastante interessante. Então, não há perigo nenhum, ela pode manter a relação sexual, desde que não aperte a barriga. Isso é fundamental, não apertar a barriga. Então, o casal vai poder ter seu sexo com tranquilidade. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.